Oi pessoal, vamos pintar um porta-retrato com o tema farmhouse? Eu vou te ensinar direitinho como se faz. Depois eu passei primeiro o mineral em toda a pecinha. Passei também com o rolinho, que é para deixar tudo bem certinho, bem retinho. Dei uma lixadinha com a lixa 400. Aí eu peguei a cor azul country. Passei em todas essas partezinhas aí que vocês estão vendo. Uma por uma com muito cuidado, tá? E aí essa parte de baixo, onde costuma ser um ferrinho, eu fiz um flotadinho com a cor concreto. Flotei um lado e o outro, tudo que dá profundidade. Fazendo um por um. Essa parte também do pé, que seria o pé do nosso moinho, eu também fiz um flotadinho ali com a mesma cor concreto. Tô usando aqui a tinta acrílica, tá? E aí tudo que dá profundidade novamente, eu fui flotando. Fiz um traço selo em cima no círculo, um para a direita e um para a esquerda. Fiz dos dois lados. E aí eu peguei o azul seco e fui flotando todas as partezinhas de fora do nosso moinho, em cima do azul. E a partezinha de dentro também. Que assim ele já pega uma cor e fica super legal. Com o branco, eu fiz uma luz seca, depois que já tava sequinho, tá? E aí fiz essa luz seca só no meio de cada pazinha dessa. E eu fui fazendo. Turma, depois eu peguei o porta-retrato, passei areia lunar, peguei uma folha de Transfer Folex, tá? Se você não conhece, tem aí no canal um vídeo só sobre isso. Ele tem uma colinha especial para você fazer a transferência. Então, eu peguei essa colinha, calculei mais ou menos aonde eu ia colocar o meu transfer. E aí eu passei essa colinha. Você espere meia hora para você poder colocar a sua palavrinha ali. Deu mordência? Já pode colocar. Pega um paninho ou um papelzinho, já esfrega ali direitinho, só para ele colar toda a sua palavrinha que você escolheu ou desenho, fica a teu critério. Eu peguei a ponta de trás de um pincel e fui esfregando. Mas pode esfregar com o que você tiver em casa, uma tesoura, uma colher, dá uma observada, está saindo certinho, pode tirar. Se não, você abaixa de novo e esfrega novamente, tá bom? E aí eu passei uma cola branca, mas pode ser de contato também. Passei na parte que eu ia colar ali no meu porta-retrato. E aí eu colei bem direitinho, acertei, escolhi. Passei depois o verniz, tá? O verniz eu gosto do verniz spray, mas pode ser qualquer um. E aí está finalizado a montagem do nosso porta-retrato. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.